Eu acabei de acordar, mentira gente, acordei tem tempo já, mas eu tava olhando as fofocas nos Instagram, pense, uma coisa que eu gosto é chegando de fofoca, deixa eu falar a vocês, vocês lembram que eu disse que toda vez que eu viajar pra alguma cidade, eu sempre vou divulgar o hotel que eu fico, porque quando a gente se programa pra viajar, uma das coisas mais caras da viagem é sempre a hospedagem, então os hotéis que eu fico é sempre acessível, é sempre barato a diária, e aqui em Aracaju, estou em Aracaju, o hotel que eu estou hospedado é o hotel Requinte, é um hotel muito confortável, é uma comida maravilhosa, tem lazer aqui no hotel, gente, é perto de tudo, perto da McDonald's, perto de um mercado grande aqui que é uma conveniência que tem, perto de tudo, perto da praia, o hotel, então você se estiver pensando em vir pra Aracaju, pode ficar hospedado no hotel Requinte, e lembrando que meus seguidores aqui no hotel Requinte, ainda tem desconto na diária, eu queria mostrar o meu quarto a vocês, mostrou uma bagunça tão grande, tudo espalhado aqui, gente, meu quarto, tem uma varanda maravilhosa aqui, gente, desconsidere a bagunça do quarto, eu vou mostrar a vocês, é um quarto bem confortável, a maioria dos quartos sempre tem uma cama de solteira do lado do casal, pra você poder botar a sua mala, a sua coisa mais, eu boto tudo espalhado aqui, o frigobar, banheiro, e tem essa varandinha maravilhosa aqui, eu amo, deixa eu abrir aqui, ó, uma rede, olha isso, ali é a piscina, gente. Acabei de chegar em Maceió, tô aqui, corre, corre Luan, pra chegar em casa, que eu tô aqui ansioso pra assistir, eu não sou de assistir jogo de futebol não, mas só que esse, eu vou assistir, e vou começar a assistir sempre agora, e depois eu explico a vocês o porquê eu tô assistindo jogo de futebol agora, quem era ela, gente, todo domingo agora assistindo jogo de futebol, aí vocês vão gostar de saber o porquê que eu tô assistindo jogo de futebol, amanhã eu digo a vocês. Nico prometeu ao menino que ele ia fazer uma foto com o Carlinhos pra ter o menino querer ele, mulher, não faça isso não, é biscoideiro mesmo, aí ó, já fez a foto e não vai te querer, ai! Ô, mulher, saia, tu é viado, é ronron. O que não, é isso aí, meu amor, olha o peço do homem. Vem cá, Luan, ele quer que tu veja o dente dele. Quer o quê? Quer que tu veja o dente dele. O que foi? Mostra aí, ele quer... Para, ronron. Mas você não foi peça com o seu corpo, velho, olha, levanta a barriga. Para, ronron. Se você pudesse malhar o rosto... Vai tomar no teu neônio. Eu já vou, tchau. Vai, que... Quem é que vai pagar essa conta, hein? Ainda estamos aqui, não. A gente tá pagando tudo agora, menino. Não, não tô pagando nem. Olha, tá assim, vá, vá. Dá, dá, dá. Vá, vai, ronron, vá, mulher. Eu sou boy. Vem cá. Tu quer que, hein? Eu sou boy. Vem cá.